Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, saúdo o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. É de conhecimento geral que a degradação dos materiais de construção contendo amianto, quando expostos e sujeitos a quebras físicas, constitui um elevado risco para a saúde pública pela resultante libertação para o ar de fibras respiráveis cancerígenas. Assim, a remoção destes produtos que contêm fibras de amianto, edifícios, instalações e equipamentos é uma questão que nos preocupa a todos e que se tem constituído como um objetivo central, quer para o anterior como para o atual Governo liderados pelo Partido Socialista. Na concretização deste objetivo, o anterior Governo do Partido Socialista deu primordial importância à recolha de informação mais atualizada e detalhada sobre os edifícios a necessitarem de intervenção, a sua priorização e as fontes de financiamento para a realização das obras necessárias para a remoção dos materiais de contendo amianto. Na persecução desse propósito, em maio de 2016, criou um grupo de trabalho, já aqui referido, com três objetivos concretos. O de atualizar e concluir a listagem de materiais que contém amianto, nos edifícios de instalações e equipamentos onde se prestam serviços públicos, o de listar de acordo com as categorias de prioridades das intervenções a efetuar e o de encontrar soluções para o correspondente financiamento e rápida execução. Em março de 2017, o Grupo de Trabalho de Ambiente identificou cerca de 4 mil casos, estimando-se que, após conclusão desse diagnóstico, chegasse aos 4 mil e 300, sensivelmente, o número de edifícios que carecem de intervenção. Traduzido em custos, estima-se, e já aqui foi referido também, em cerca de 422 milhões de euros. Estes dados, juntamente com a priorização e a respectiva calendarização das intervenções, constitui o denominado Programa de Remoção de Ambiente, aprovado no Programa Nacional de Reformas. A resolução do Conselho de Ministros, número 97 de 2017, 7 de julho, veio reforçar e determinar que seja dado cumprimento ao Programa de Remoção de Ambiente, com primazia às intervenções classificadas de prioridade 1 e cabendo às entidades públicas diligenciarem nesse sentido. Além disso, o Conselho de Ministros resolveu também determinar a apresentação pela República Portuguesa de candidaturas ao Banco Europeu de Investimento e ao Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, bem como a discriminação positiva dos investimentos na remoção do ambiente no âmbito das candidaturas do Portugal 2020. Posteriormente, no âmbito da Lei de Orçamento de Estado para 2019, também foi apresentado o Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, precisamente no sentido de financiar o Programa de Remoção de Ambiente. O Partido Socialista, reconhecendo a extrema relevância da remoção de produtos que contém fibras de ambiente dos edifícios públicos como garante de bem-estar e da preservação da saúde das pessoas e respectivas comunidades, assim como importante contributo para o equilíbrio ambiental, considera que, neste momento, com todos os instrumentos criados e procedimentos já implementados no terreno, a opção estratégica que importa prosseguir, reforçar e executar é do acesso ao financiamento por parte das entidades responsáveis pelos imóveis a necessitar de intervenção. Nesse sentido, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, o nº 110-14 desta primeira sessão legislativa, recomendando ao Governo que promova, no âmbito da estratégia a apresentar à União Europeia, com referência ao próximo quadro financeiro plurianual, a introdução de uma linha que permita tornar elegível todas as operações de remoção de amianto ainda presente em edifícios, instalações e equipamentos públicos, o que originou a resolução da Assembleia da República nº 4 de 2020. Saudando o Governo pela recente publicação do despacho nº 6573A, publicado a 23 de junho, que identifica os 478 equipamentos escolares para intervenção de remoção e substituição do amianto, gostaríamos de questionar o Sr. Ministro relativamente às novas normas dos resíduos em aterro, uma vez que será expectável um aumento da quantidade deste tipo de resíduos. Gostaríamos, assim, Sr. Ministro, gostaríamos de saber como estão os donos dos aterros a responder a essas novas normas, qual o ponto de situação relativamente à implementação dessas novas normas e o que mais nos poderá adiantar relativamente às normas. Muito obrigada.